Eu já fiz muitas facas, muitos tipos, modelos, desenhos diferentes, mas hoje apareceu um desafio bacana pra mim que é fazer uma faca pra pescador. Essa aqui vai pro canal Afisgada. Ele entrou em contato comigo e falou que precisava de uma faca multifuncional pra ele utilizar nas pescarias dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você tiver interesse de ir lá conferir o canal dele, se você gosta de pescaria, por exemplo. Se inscreve no canal dele, tá começando, mas com certeza ele vai trazer uns conteúdos bacanas lá pra vocês. Vamos pegar esse aço aqui, que é o mesmo que a gente usa nas facas, nas manifacas, e desenhar aqui em cima. O intuito é que seja uma faca multifuncional, então ela vai cortar, vai servir pra descamar, vai servir como abridor, como quebra crânio, como punhal, como um monte de coisa. Vocês vão ver depois no desenho tudo certinho, mas se você é novo por aqui, esse aqui é o desafio sobre faísca. Uma espécie de desafio sobre fogo aqui, que a gente faz, só que utilizando poucas ferramentas. Nesse caso, basicamente a esmerilhadeira. Eu vou fazer o desenho aqui pra gente poder começar, mas é claro, não esquece de se inscrever aqui embaixo e de deixar aquele like. Ajuda bastante aqui a gente, com certeza você não vai se arrepender. Tem bastante episódios dessa nossa série por aí, então você pode ir assistir todos eles através da playlist. Com certeza você vai gostar, tem bastante coisa legal. Vamos começar então fazendo o desenho aqui pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Lâmina de corte, aqui temos uma ponta bem agressiva pra se precisar perfurar alguma coisa. Aqui tem o descamador, aqui a área de batone, né, pra você conseguir bater com um pedaço de pau e utilizar isso aqui pra cortar uma lenha um pouco mais grossa. Aí vem o cabo, que é atrás do punhal, e aqui um abridor, né. Nesse caso, acho que vai ser só um abridor de garrafas mesmo, porque de latas não ficaria bacana, senão se encostar o dedo aqui ia se cortar, né. Então fica com um abridor de latas mesmo. Basicamente é isso, vamos começar recortando aqui, tentando chegar no mais próximo possível, depois a gente passa aqui pro desbaste. Tchau. 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 Tchau.